E agora a gente tem um quadro que é segue e bloqueia. Eu vou falar um nome e aí você vai falar sigo e adjetiva. Ah, por isso, isso, aquilo. Não, não sigo e bloqueio. E aí você fala por quê, qual o motivo. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Vai dar polêmico. Técnico Tite da Seleção Brasileira, Zinho. Eu sigo, eu sigo. Trabalhou, foi meu treinador, sei da honestidade, da competência, capacidade. É um cara do bem, é um cara que eu gosto, acho um ótimo profissional. E estou torcendo muito, Brasil confirmado para a Copa do Mundo do ano que vem. Temos dificuldade com o time, ainda não tem um time formado. Temos, assim, não é a melhor seleção do mundo hoje. Não entramos como um grande favorito, mas eu vou torcer. Como eu falei, eu sou Brasil, cara. Eu torço pelo Brasil. Então, quero acreditar. Espero que forme esse time e a gente possa chegar forte lá e possa conquistar mais um título mundial. O Zinho Dunga, segue ou bloqueia? Sigo, porque é meu amigo, né? É meu amigo, fui campeão com ele. Cara muito sério, um cara corretíssimo, personalidade fortíssima. Assim, goste ou não, né? Um cara muito sincero, direto. É um baita de um profissional, um vitorioso, um vencedor. Vanderlei Luxemburgo, Zinho, segue ou bloqueia? Sigo. Dos cinco títulos brasileiros que eu tenho, três foram com Vanderlei, né? Não tem outra explicação, né? Baixinho Romário, Zinho, segue ou bloqueia? Como jogador ou como político? Não, aí é contigo. Ah, assim, cara, você está falando de pessoas que são muito chegados, né? Estilo de vida diferente do meu, mas assim, o Romário, eu convivi com ele muito tempo na seleção, no Miami FC, lá nos Estados Unidos. Então, assim, um cara que é polêmico para muita gente, tem o seu jeitão marrento. Mas, cara, comigo, eu e ele, onde a gente trabalhou, onde ele sempre me tratou com muito respeito, até na eliminatória, quando ele chegou lá, que ele tinha a superstição de jogar com a camisa 11, e eu que jogava com a camisa 11, ele veio humildemente falar comigo, pô, tinha essa superstição, que, pô, tinha essa coisa de jogar com a camisa 11, por isso que eu comecei a jogar com a camisa 9. Eu falei, ô, Romário, eu não tenho esse negócio, eu creio no trabalho, na força de um grupo, e, cara, se você vai ficar com a cabeça boa, joga com a 11, não tem problema nenhum. Mas achei muito bacana, todo mundo fala, Romário Marrano, mas ele veio, cara, humildemente, falou, pediu, porque o Romário também falou, se não tiver problema com a 11, você pode jogar com a 11, que ele está jogando com a 11. Então, cara, eu sigo, sim. Luiz Felipe Escolar e o Felipão, segue ou bloqueia? Hum, Felipão, não me levou para a Copa de 2022, hein? De 2002. Caramba, vou seguir pela história dele, maravilhosos, fui campeão com ele da Libertadores, mas eu fiquei bem triste com o Felipão quando ele não me leva para a Copa, eu estava num momento espetacular no Grêmio, ganhando tudo, sendo eleito o melhor jogador do campeonato, e ele convocou quase que todo mundo do Grêmio ali, o Anderson Polgo, o Tinga, o Eduardo Costa, o Marcelinho, o Paraíba, e não me levava, eu já campeão do mundo, né? Então, isso ficou engasgado, mas vou perdoá-lo e vou segui-lo. Abel Braga, segue ou bloqueia? Abelão? Isso. O Abelão, que foi treinador do Flamengo há pouco tempo, do Inter, campeão do mundo? Sigo geral. É, eu sou do clube dele, pô. Clube do Vinho? Brincadeira, meu parceiro, meu parceiro Mauro César, hoje a gente se dá bem pra caramba, é amigo, a gente teve essa discussãozinha, né? Que ele brincou aí com esse negócio do clube do vinho e acabou pegando, apesar que eu adoro um vinho. Eu falei pra ele, pô, Maurão, você me ajudou, pô, eu adoro um vinho, é a única bebida alcoólica que eu bebo, é o vinho. Porque tinha divergência, eu elogiava o Abel, ele não e tal. Enfim, é debate, né? Com educação e tudo, dá pra se levar. Não, mas eu sigo o Abelão, principalmente como pessoa, né? Tô tirando até o lado profissional. A gente foi campeão junto no Flamengo Carioca, né? Ele como meu treinador. Mas é um ser humano espetacular, cara. Quem conhece o Abel, cara, é um irmãozão, um parceiro. Sigo sim. Renato Gaúcho, treinador. Não ponta, não ponta, não atacante, o treinador. É, mas é fogo, né? Meu parceiro, meu parceiro de Bergão, jogamos juntos, fomos campeões da Copa do Brasil, campeão brasileiro, figuraça, parceiraço. Não tem como nos juntar as duas coisas. Mas como treinador, também sigo, né, cara? O cara é campeão de Libertadores, é campeão de Copa do Brasil, ganhou vários títulos, não só pelo Grêmio, ganhou pelo Fluminense. Tá aí no trabalho já há tanto tempo, né? Tá numa final de Libertadores. Cara, eu sigo. Eu acho ele muito bom, profissional. Nos times Garrucho, mais fanfarrão. Tá muito sério nas coletivas. Tá parecendo meio cabisbaixo, triste. A pressão tá fazendo ele ficar meio caído. Eu acho que o Renato tem que ser mais aquele cara extrovertido, aquele jeitão dele, que é o que dá resultado. E o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, o português? O Portuga? Pô, sigo muito. Sigo muito. Acho um baita de um profissional. Um cara, quando eu o encontrei e conversei com ele, passei a ser mais fã ainda. Como comentarista, quando ele erra, eu critico. Aí não tem nada a ver. O Renato é meu amigo. O Renato Gaúcho é meu parceiro, mas eu sou comentarista. Aí é imparcial. Ah, o Renato mexeu mal, tá? Quando ele escala o Andrés Pereira mais à frente, eu critico. Pô, tem que ser mais atrás. Pô, eu acho que rende mais. É opinião. E o Abel, a mesma coisa. Quando ele mexe muito no time, quando ele vai lá na coletiva e, às vezes, fica esbravejando, xingando todo mundo, eu falo, não, tem que ser mais. Quando é muito expulso, eu... Mas virei fã do cara. Pô, o cara muito legal. Pô, tá feliz demais de estar no Palmeiras. Tá trabalhando muito bem no Palmeiras. E, é claro, eu tenho identificação no Palmeiras. Eu fico feliz de ter um treinador que tá conquistando, que tá fazendo um trabalho muito bom. Várias vezes teve proposta pra sair, não saiu. Preferiu ficar e continuar com o projeto. E eu acho ele um baita de um treinador jovem, boas ideias, e que tá lapidando esse jeito tão colérico dele, né? Esse jeito tão explosivo dele ali na beira do campo. Ele tá sendo moldado, lapidado. Mas, cara, jovem, tem um futuro pela frente e vitorioso. Tá na história do Palmeiras. Presidente Bolsonaro. Segue ou bloqueia? Sigo, sigo. Por quê? Assim, eu não sigo, não, né? Em redes sociais. Mas, cara, é o presidente. Eu tenho que tentar acreditar que, de alguma forma, vai ajudar o meu país. Eu não gosto desse radicalismo que está o nosso país hoje, sabe? Se você é da direita, você odeia a esquerda. Se você é da esquerda, você odeia a direita. Eu sou o Brasil. Eu quero o melhor pro meu país. Se o Bolsonaro, ele fizer tudo de errado, tá tudo ruim, vai ter as eleições. Vai lá, você tem o seu direito, o seu voto. Pra isso, eu não preciso ofender e ser inimigo de quem não é, sabe? Então, assim, a democracia é pra isso. Então, eu só tô muito triste com o que o país vive hoje, né? São lados opostos, assim, não há um equilíbrio. Então, isso tá ruim, tá difícil, tá difícil. Sim, o ex-presidente Lula segue ou bloqueia? Eu não sigo. Eu não sigo. E não tem nada a ver de partido. Tem a ver, assim, com os escândalos todos que foram comprovados, né? Apesar que agora tá solto, né? Assim, é o nosso país. Então, assim, até me provar o contrário, a imagem tá ainda muito recente do que aconteceu no Brasil. Então, eu não sigo. Uau.